Gente, um caso inusitado aconteceu no norte do estado. Vamos contar para vocês. Uma família estava esperando a chegada do corpo para poder fazer um velório, certo? Mas aí a funerária entregou o corpo de uma outra pessoa. Quem vai explicar para a gente essa história é o repórter Luan Wozniak. Luan, é com você. É, Alexandre, uma verdadeira confusão em um momento tão difícil para duas famílias. A nossa equipe de plantão durante toda a madrugada acompanhou esse caso com exclusividade. Para vocês entenderem, Adão Elias Paris, de 64 anos de idade, estava preso na unidade prisional avançada de São Francisco do Sul. Na semana passada, Adão passou mal e foi levado para o hospital regional de Joinville, onde acabou morrendo no último sábado. A família alega que não foi informada sobre a internação, muito menos sobre o óbito. Ontem, quando ficaram sabendo, providenciaram o velório e aguardaram a chegada do corpo para dar início às despedidas. A surpresa foi quando a funerária abriu o caixão. O corpo não era de Adão, e sim de Francisco Alberto Reins, também de 64 anos de idade, que deveria ter sido levado para o velório no município de Barra Velha. A funerária ainda existiu com familiares que se tratava do parente deles, do próprio Adão. Uma das filhas contou para a nossa equipe que o pai dela, o Adão, não tinha um dos dedos em uma das mãos. E esse corpo, que tinha sido levado para o velório, possuía todos os membros. O corpo de Adão, na verdade, ainda estava em Joinville, e hoje pela manhã vai ser enterrado em São Francisco do Sul. Os familiares de Barra Velha só ficaram sabendo que Francisco estava sendo velado, mas em outra cidade, pela nossa equipe de reportagem, viu, Alexandre? História que está dando o que falar. Eu volto com você aí no estúdio.